Sou Giovana Guido, nutricionista, e hoje eu vim responder uma pergunta muito frequente, que é Gi, vinagre de maçã emagrece? Será? Você usa vinagre de maçã? Seguinte, gente, nenhum alimento tem o poder de emagrecer ou engordar de forma isolada. Então ninguém vai comer uma coisa e vai engordar, ou ninguém vai tomar, por exemplo, vinagre de maçã e vai emagrecer com aquilo só. É parte do conjunto. O vinagre de maçã tem sim algumas coisas que vão facilitar o seu processo de emagrecimento, como por exemplo, ajuda a reduzir aquela fome exagerada, aquela compulsão. Isso te ajuda a ficar mais disciplinado ali na dieta. Ele também consegue fazer um leve detox natural, ajuda a detoxificar fígado, rins, ajuda a dar mais energia à disposição, então você consegue fazer o seu exercício físico de uma forma melhor. É claro que não é aquele efeito super, super forte, né? O vinagre tem um efeito assim leve, mas você pode sim...